Olá queridas irmãs, queridos amigos, iniciamos mais um programa o espírito da letra, analisando a obra de André Luiz, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier, especificamente o livro Os Mensageiros. Temos falado em cada um dos nossos encontros sobre um de seus capítulos. O capítulo de hoje vai falar sobre aqueles que estavam dormindo. É, na semana passada, vimos a descrição dos espíritos dementados. Alguns que já estavam lúcidos, mas que não sabiam o que estavam fazendo, nem sabiam que eram espíritos. Hoje, como você vai poder acompanhar no capítulo 22, nós estaremos tratando dos espíritos adormecidos. O que será que é isso? Espíritos dormindo? É, olha que interessante. E para que você acompanhe, pegue o livro Os Mensageiros, acompanhe-nos na leitura, para que você também fique atento ao que André Luiz está descrevendo. Vamos a ela. O capítulo 22 tem esse título, Os que Dormem. André então está contando que, saindo daquele local onde estavam os espíritos dementados, seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes iam diminuindo progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os outros, entretanto, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles me tranquilizavam íntimo, embora o espanto fosse, assim, muito grande, inegável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros pelos meus cálculos. Você já imaginou um local onde pavilhões se estendem por 3 quilômetros? É, muito grande, não é mesmo? 3 quilômetros de pavilhões. Lá dentro, contudo, as sombras se faziam mais densas. Eu conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, ao meu ver, de espaçosas enfermarias com um teto sólido, mas que eram semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, entretanto, que ele se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos explicou o que significava. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões. Aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Neste momento temos aqui quase dois mil. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, o administrador falou com firmeza. Iniciemos o trabalho da assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, com muito custo, dominando a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos muito próximos do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. No nosso programa você verá imagens do projeto Imagem do nosso querido Américo Sucena, que descreve com cenas muito bem preparadas artisticamente aquilo que André Luiz está dizendo. E você verá esta atividade destes espíritos aí nos pavilhões onde estão os adormecidos, entenderá como funciona essa terapêutica com as imagens do projeto Imagem que você vai vendo na medida do desenrolar do texto. André Luiz relata que muitos que ali estavam tinham um rosto horrendo, o semblante, a estrutura da aparência. Eram muito poucos aqueles que traziam as pálpebras fechadas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampava-se-lhe nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Brancura própria dos cadáveres cobria-lhes o rosto. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tinha diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. É, infelizmente, não podemos atender a todos. E o nosso orientador então, como ouvido, perguntou, mas por quê? É, nós estamos aguardando o pessoal adestrado. Temos aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, eu separei os 400 mais suscetíveis de despertarem em breve, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então, você está vendo? Mesmo no plano espiritual, continua grande a Seara e poucos os seareiros. No capítulo que nós estamos abordando, você verá no próximo bloco como este tratamento se faz com a escassez de trabalhadores. Fique conosco, porque é muito interessante. Esperamos que você possa apreciá-lo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, o capítulo 22. Aqueles que dormem. Estamos entendendo agora por que André Luiz ficou espantado. Ele entrou em um pavilhão e quando as luzes foram acesas, havia lá centenas de espíritos dormindo em camas baixinhas, todos em um estado de, aparentemente, animação suspensa, como se fossem múmias. André Luiz se espanta. E o Alfredo, que é o dirigente dessa instituição, explica que eles não podiam atender aos 1980 abrigados. Então, ele separou os 400 que estavam mais próximos de despertarem desse sono, dessa letargia, e colocou-os num pavilhão para dar-lhes um tratamento mais intenso. Ele comenta isto com o Aniceto, o instrutor de André Luiz. E o Aniceto pergunta, mas por que vocês não conseguem atender a todos? Vamos ver novamente que o Alfredo diz que eles não têm condições porque faltam trabalhadores. Ele próprio, Alfredo, se sente triste por isso. Vamos acompanhar o texto. Depois de explicar que não poderia atender a todos, que havia separado os 400 mais próximos de despertarem, Aniceto perguntou, e quanto aos demais, o que acontece? Alfredo, então, explica. Eles recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se, pensativo. Profundamente tocado pelo que via, eu me inclinei instintivamente para aquele abrigado que estava mais perto de mim, tentando examinar o seu estado físico, fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Embora verificasse a extrema dureza dos membros, a rigidez, como que mergulhados em imobilidade cataléptica, indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me, assustado. Dirigi-me a Aniceto com a máxima descrição e perguntei. Explicai-me, ó Aniceto, por Deus, o que estamos vendo aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? Ah, defuntos, depois de terem se tornado defuntos? Morte sobre a morte? Ele estava assustado vendo aquilo. O instrutor sorriu de maneira condescendente e explicou em voz quase imperceptível. É, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui estão, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Em torno de si e, principalmente, os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada parada. A enxada que não faz nada. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Aqueles que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar nas esferas extraterrenas em estado animador. Pelo menos quanto ao movimento, a locomoção e ao juízo mais ou menos exato. Mas, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, mesmo que às vezes filiadas a cultos religiosos, que nada vêm além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial, se de verdade fossem fetos. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa à vontade do Eterno Pai. Dormem, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Ah, vejam só, o sono começa a ser entendido como reflexo mental daqueles que disseram nada existe depois da vida, não existe espírito, tudo acaba com a morte. E esta ordem mental impregnando o pensamento faz com que eles não consigam fazer nada, porque estão hipnotizados por ela. permanecem paralíticos, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas, dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos que eles contraíram. Eis por que eu os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir a doença e a perturbação como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. André Luiz diz, nossa, estou assombrado com essa história. Grande é o meu espanto. Eu não sei como é que eu vou explicar esse negócio para mim mesmo, coisa estranha. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, Aniceto falou esclarecendo a nós dois. A fé sincera é ginástica do Espírito. Quem não é exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, vai se encontrar mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Esmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. E no próximo bloco você vai ver o que acontece na maneira de tratar estas entidades. É muito interessante a lição que nós aprendemos neste capítulo 22 junto aos que dormem, até para perceber se nós também não estamos assim meio preguiçosos na fé, candidatando-nos a uma caminha por algumas décadas ou séculos do lado de lá. Pense nisso. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo 22, Junto àqueles que estão adormecidos, Os que dormem é o título do capítulo. E lá André Luiz está assustado, está surpreso, vendo espíritos que haviam vivido na terra uma vida de indiferença religiosa, uma vida de religiosidade cega, uma vida de acomodamento, que só esperavam o fim, só esperavam o sono eterno, só esperavam o fim das coisas porque acreditavam na matéria, e que agora estão ali como múmias. Espíritos amigos estão junto deles nos corpos que estão deitados e o nosso querido Alfredo está determinando as medidas necessárias a fim de ajudá-los. Então, André Luiz descreve, acompanhe no texto, a luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas eu observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizeram. Ninguém cobriu o olho assim, ai meu Deus, que será que é isso? Ai, quem acendeu a luz? Por favor, apaga, eu estou querendo dormir. Ninguém. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notem então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava a operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação via oral em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água magnetizada aos infelizes com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Dois terços dos quatrocentos abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações de soprocurador. Todos os movimentos de trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água magnetizada e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filho inquieto e disse cada um na vida meu caro André tem a necessidade que lhe é própria. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Cada um precisa daquilo que é necessário naquele instante. Alguns precisam da água outros precisam do caldo outros precisam do passe mas nem sempre todos precisam disso tudo juntos ao mesmo tempo. É preciso aprender a dosar e com este ensinamento nós chegamos ao fim do capítulo 22. Certamente ele produzirá ainda indagações dentro de você que nos assiste. Você procurará meditar e veremos isso nos capítulos seguintes como prejudica o espírito a atitude indiferente aquela postura irresponsável aquela noção de que como nada existe depois da morte eu vou aproveitar o máximo enquanto estou no corpo porque é isso que vale e quando a morte chega a gente já fez tanta burrada que a gente está torcendo mesmo para que não tenha nada depois porque se tiver nós estamos perdidos não é mesmo? Já prejudicamos tanta gente já fizemos tanta gente sofrer já nos viciamos já desgastamos o nosso corpo e nossa consciência sabe que é tudo aquilo que a gente fez com a desculpa de que era a única vida que você tinha que eu tinha que nós tínhamos nos comprometeu porque fizemos coisas erradas o nosso egoísmo ao administrar o nosso caminho produz desastres na estrada e se você entende que alguma coisa deve acontecer para você reparar este mal a hora que chega o momento da morte você terá medo de enfrentar o que vem pela frente então aqueles que viveram de maneira irresponsável esses preferem mesmo ficar dormindo preferem mesmo não acordar do lado de lá porque porque sabem que se houver alguma coisa eles estão mais sujos do que pau de galinheiro como costumam falar por aí não é? se houver alguma vida real depois eles têm uma dívida tão grande de que é preferível ficar dormindo porque assim enquanto eu estou dormindo não preciso enfrentar nada é às vezes é uma fuga às vezes é uma consciência adulterada de que a vida acabou pessoas que não se prepararam para meditar no que vem depois acabam assim outros são adestrados adestrados outras pessoas passam por religiões que dizem a elas depois que o corpo morre o espírito dorme é o dia do juízo e este modo de ser induz aquele crente aquele fiel aquela pessoa devotada a acreditar nessa atitude mental de que chegando o momento da morte é preciso dormir e assim eles assumem essa postura de adormecidos como nós veremos nos capítulos seguintes é muito interessante perceber o efeito da ordem mental que nós determinamos a nós mesmos e que vai repercutir sobre nós do outro lado da vida nosso espírito é um mundo que depende da vontade e do pensamento que recebe de volta os impulsos que emitiu e é assim que se você ordena que o seu espírito fica adormecido você estará nessa condição mental é preciso calma para ir quebrando estas algemas como é o que Alfredo e os trabalhadores fazem naquele grupo de 400 todos os dias no atendimento que ministra a eles a esperança de acordarem por isso pense no que você está fazendo com a sua fé com a sua conduta no seu modo de ser dê significado a sua crença lembre-se de que há sempre esperança mas que o que vamos encontrar depois depende do que fizemos antes e assim quando você tiver esta noção perceberá que você constrói o seu futuro dê a você mesmo a ordem da felicidade eu serei feliz eu farei tudo tudo o que eu posso para ser feliz e ajudar os outros a serem também quando você despertar do outro lado você encontrará para você mesmo a mente luminosa com a convicção da sobrevivência e poderá então entrar em contato com aqueles que te amam reencontrando-os no limiar da sepultura que para muitos é o fim mas para a doutrina espírita não viu quanta coisa obrigado fique conosco até o próximo o espírito da letra muita paz oi o 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 Legenda Adriana Zanotto